12 horas e 17 minutos, já estamos de volta. Uma boa tarde para você que está chegando agora. Vamos trazer informações sobre a audiência de instrução dos réus envolvidos no caso da morte de uma turista inglesa em setembro de 2013 aqui na capital, Márcia. Hoje começou a audiência coetiva de todos os envolvidos, principalmente quem estava conduzindo as duas lanchas, né? E que acabou na morte da turista. A família dela veio da Inglaterra junto com o tradutor e trazendo aí as informações para a gente. E a gente vai trazer para você aí ainda nesta edição mais informações, inclusive uma hora dessa audiência já deve ter finalizado. A gente vai saber exatamente o que foi que aconteceu, Amaral, ainda hoje no programa da comunidade. Muito bem, o que é que vem pela frente aí, diretor? Ah, muito bem. Vamos voltar a Parintins. Tadeu de Souza tem informação importante sobre um adolescente que está desaparecido e vai trazer para a gente os detalhes neste momento aqui na tela do programa da comunidade. Olá, Tadeu. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que acompanham o programa da comunidade na capital do estado e no interior. Amaral, estou aqui na terceira delegacia interativa de Parintins conversando com esta senhora. A filha dela está desaparecida, a polícia está atrás desta jovem que você confere nas imagens do cinegrafista Zé Alpimentel. Vou conversar com ela. Dona Silvana, qual o seu sobrenome? Souza da Silva. Como é que isso aconteceu? A minha filha, ela saiu de casa às nove horas do dia do sábado, né? E até o momento ainda não encontramos ela, né? E eu espero, onde ela estiver, que ela volte para casa, que nós não vamos fazer nada para ela. A senhora acha que ela pode ter saído de Parintins? Não sei. Ela não acostumava a sair? Não, ela não acostumava a sair. E ela tem amigos, namorados? Para a escola, ela ia para a escola de manhã e retornava para casa e não saía. Quando foi sábado, ela pediu da avó dela, né, para ela sair. Aí ela saiu nove horas da manhã. Só que até o momento de hoje, né, ela só está com uma bolsa, dessas bolsas do lado, né, uma bolsa branca, que tem um bonequinho no lado. É só que eu sei dela. Ela tem namorado? Até o momento eu não sei se ela tem. Se tem, a senhora não sabe. Isso, eu não sei. Não sei informar para vocês se ela tem. Está aí, portanto, o drama desta senhora, a dona Silvana Souza da Silva, cuja filha está desaparecida desde o último sábado. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Quero lembrar ao namorado que, geralmente, esses casos são assim, né, a Cunhantã sai de casa, foge com o namorado. A gente já mostrou aqui inúmeros casos parecidos com esse. Não me parece um caso de rapto, não me parece um caso muito diferente desse. Ela saiu por livre e espontânea vontade. Eu quero lembrar ao namorado, se ele estiver assistindo a gente em Parintins, que ele pode responder por corrupção de menor. Ele pode responder por crime de corrupção de menor, principalmente se ele mantiver essa menor na casa dele, sem autorização dos pais, sem consentimento dos pais. E Márcia Lasmar tem 13 anos. 13 anos essa adolescente. Veja só que situação. E não interessa o tamanho que ela tenha, se parece que tem 17, se parece que nada. Ela tem 13 anos. E se estiver com ela, devolva para a família imediatamente, senão vai responder por crime, que é crime. Corrupção de menores é crime. E se manteve qualquer tipo de relação com ela sexual, é estupro. Não tem mais nada o que se dizer. Então vai lá na casa da família, conversa com a mãe, conversa não sei com quem, mas entrega a garota, porque é a melhor coisa que se faz. E se fugiu, Marcinha? Se fugiu é porque teve o consentimento dele. Foi ele que falou. Porque se ele não diz, olha, vem pra cá, pra casa, ela não ia fugir. Vai fugir pra ficar na rua? Não existe. Exatamente. Não vai, foge da tua casa, vem pra cá, que aqui tem lugar pra ti. E os familiares dele entreguem também, porque alguém mais está sabendo onde é que ela está. São 12h21, vamos lá, vamos falar de educação, Amara. A gente conversou ainda mais cedo um pouquinho sobre como é que anda a educação lá no município de Coari. Pois é, vamos falar da educação aqui no estado do Amazonas, como um todo, inclusive Coari também está abarcada aí com essa divulgação do documento base sobre o plano estadual de educação. E é o que vai trazer pra gente agora a nossa repórter Maritana Santos aqui na tela. Olá, Maritana. Marcia, olha, depois de dezenas de conferências e debates realizados em 62 municípios do Amazonas, o plano estadual de educação está sendo divulgado hoje. Ele sugere 21 metas educacionais que devem ser adotadas nos próximos 10 anos. Por enquanto, o que se tem em mente são as metas que vão ser submetidas à sociedade da forma que o Rosselli falou e depois de aprovada que vão ser feitas as metas quantitativas, de quanto vai custar. Nós continuaremos com os nossos recursos próprios tentando atingir as metas que estão preconizadas nos nossos planos estaduais e municipais, independentemente deste plano decenal de educação que vai vigir a partir do momento de aprovado e publicado no Diário Oficial da União. Marcia, a população vai poder conhecer e sugerir estratégias através do site www.pe.am.gov.br. O dia D de debate nas escolas vai ser no dia 19 de maio e o dia da grande audiência pública, dia 29 de maio. Eu volto com você no estúdio, Marcia. Muito obrigada, Maritana Santos. Tem que participar, a população precisa participar para poder saber o que está acontecendo na educação do Estado. Amaral. Marquilze Pereira, na tela do Agora, vai trazer informações sobre o julgamento dos réus envolvidos na morte de uma inglesa em um acidente na Ciasa, em 2013, na tela do Agora. Olá, Marquilze. Amaral, a audiência de instrução já dura uma hora e meia. Ela é realizada aqui na Nona Vara, do Fórum Enoque Reis. São ouvidos aí familiares da turista inglesa, réus e testemunhas. Essa família tenta pressionar a justiça do Amazonas para agilizar esse julgamento e o consulado britânico aqui no Brasil também intermedia esse processo. Esse acidente aconteceu há dois anos, Amaral, no Rio Negro. A lancha que transportava os turistas ingleses para um hotel de selva foi atingida por uma outra lancha. Os 12 condutores estão sendo ouvidos. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas suas informações. Outros detalhes você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde, com informações da Erivane, que disse ter fugido aos 13 anos de Anuri com o namoradinho. Foi para Codajás, mas a polícia foi lá e encontrou. A gente se despede com a imagem do casal sensacional que está sendo procurado e que vai ser preso, eu não tenho dúvidas disso. Se você sabe onde eles estão, ligue 181 e não precisa se identificar. É com essas imagens que a gente termina o programa da comunidade. Uma boa tarde, até amanhã.